E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma pequena coleção aqui de fanzines que eu tenho e ela é guardada nessa caixa de sapato aqui. Nada mais apropriado para o fanzine do que você guardar da forma mais artesanal possível, né? Por que eu resolvi trazer essa pequena coleção de fanzines que eu tenho aqui? Recentemente eu tropecei num canal que já está meio que abandonado faz muito tempo, na verdade. E os vídeos tem pelo menos oito anos. Um canal chamado One Way Brooklyn. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver curiosidade de ver. E ele tem vários vídeos curtinhos de um minuto, trinta segundos, enfim, vídeos bem curtos sobre uma série de publicações assim que, na verdade, eu não sei muito bem por que ele publicou daquela maneira. Porque os vídeos não têm descrição, basicamente nenhum tem comentário. E por se tratar de um canal muito antigo, até que os vídeos estão bem feitos, estão em uma boa qualidade. Tem várias publicações ali de zines, de livros artesanais e tal. E não tem nem tutorial sobre como fazer, não é nada disso. É simplesmente a apresentação desses vídeos. Talvez esse canal tenha sido apenas um repositório para um blog, alguma coisa assim. Mas aí eu me lembrei da minha pequena coleção de fanzines, não são muitos aqui. Eu vou mostrar alguns de amigos, de pessoas que eu conheço, e alguns da livraria que eu trabalhava, do qual eu fiz parte de alguns fanzines desses, publicando textos meus. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu guardo nessa caixa de sapato. Então eu vou abrir essa caixa de sapato aqui, vou tirar ela daqui da frente e vou pegar os zines um a um aqui para mostrar. Então eu vou começar com esse aqui, que é do Vinil, uma pessoa que eu conheço, frequentava muito a livraria na época que eu trabalhava lá. Não sei se ele frequenta ainda, mas ele tem um blog, eu tinha pelo menos o trocadogibi.wordpress.com, pelo menos é essa referência aqui. O nome dele é Vinil. E ele é cartunista e tal. Ele escreve histórias em quadrinhos. Um rapaz muito inteligente. Ele é muito estudioso do assunto e tal. E ele me presenteou com esse fanzine aqui, que na verdade é uma página só, uma pequena história. Não vou entrar em detalhes sobre as histórias aqui. E aí tem um QR Code que você acessa outros conteúdos. Então esse é o primeiro aqui. Vamos ver onde eu vou colocar aqui. O vídeo é bastante informal, tá? Sem produção nenhuma. Esse aqui é um zine muito engraçado, que é um zine de três caras aqui, as três velhas, que são produzidos pelo Renato Andrade, pelo Jefferson Barcelos e pelo Ângelo Davanço, que é jornalista. Eu conheço o Ângelo. A gente já conversou bastante, a gente já fez trabalho junto, já frequentou palestras junto. E a gente tem um lance em comum que nós gostamos de usar sandálias. Eu gosto de sandálias de couro. Ele também usa. E a gente é da confraria da sandália informalmente. E são três personagens que são baseados neles mesmo, né? As três velhas. Muito divertido. Formatinho pequenininho. Talvez, acho que a dois, perdão, a seis, sei lá, seria esse formato, né? Que é um meio, é um quarto de a quatro. E tem histórias muito legais, assim, muito bem produzido. Não sei quanto tempo tem. Eu não vou me ater ao histórico, assim, desses fanzines. Mas eu queria dizer, assim, o Ângelo, que eu acho que é esse do meio aqui, ele tem uma oficina de fanzine que ele dá cursos, né? Oficinas mesmo gratuitas de fanzine que ele dava lá na livraria. Ele ministrava lá e eu participei de algumas. E ele sempre promove, né? Essa cultura do fanzine para ela não morrer. Ele dá em palestras, em escolas, em bibliotecas. É bem legal. Então tem esses três velhas aqui. Mais um pequenininho aqui, que é do Maurício Faleiros. Não sei se ele ainda está produzindo, porque ele andou parando de fazer. Esse aqui é de um amigo que eu conheço, né? Eu conheço ele através de um outro amigo que também é fanzineiro e quadrinista e tal. Esse também é muito legal, pequenininho, com histórias em quadrinhos aqui, com tiras, né? É muito divertido esse aqui. Está bem produzido, num papel, uma impressão muito boa. coletânea de cartões de bar. Esse aqui é provavelmente um fígado, né? E aí eu não sei se esses contatos ainda estão disponíveis, mas está aí. faleiros.com.br. Outro que eu vou mostrar para vocês aqui é do Vitor Pandão. O Vitor é um cara muito querido, gosta bastante do trabalho dele e ele fez uma homenagem aqui a dois personagens, no caso aqui, né? Zé do Caixão, quando o Hellboy encontra o Zé do Caixão. E aqui tem uma dedicatória. Ele me entregou esse esse fanzine em 2019. Eu ainda estava trabalhando na livraria. Ele tem uma nota aqui sobre a referência. Nossa, ele desenha muito bem, ó. E é uma historinha, uma história em quadrinhos. É quando o Hellboy encontra o Zé do Caixão. Muito legal isso aqui. Eu estou pegando assim, acho que esse aqui é o Instagram deles. Como esses fanzines são um pouco antigos, não sei se ainda esses contatos estão disponíveis, mas é só dar uma procurada lá. O que mais? Não tem nenhuma ordem aqui, tá? Então é mais o que está saindo da caixa aqui. Esse aqui é de um pessoal de Campo Grande, que eu recebi... Está estourando aqui, né? Que eu recebi do meu amigo Rony Solano. Esse aqui já é uma tiragem mais profissional, um papel melhor e tal. Aqui estão aqui os integrantes aqui. Nesse caso aqui, o Rony Solano é de Campo Grande, ele é ilustrador. Ele tem um canal também sobre figuras de colecionáveis e tal. E aí eles me mandaram. Aqui já são histórias mais bem desenhadas, assim, nesse caso, igual do pandão ali. E aqui já são histórias de vários autores, numa publicação, num papel... Eu não sei se é um offset ou um cuchê aqui. Acho que é um cuchê, né? Offset. Sei lá, eu não entendo disso. Aí eu tenho aqui um fanzine muito bacana. Vou tirar do plástico aqui, que ele está estourando. Que é o antigo fanzine A Falecida, do Ângelo D'Avanço. Também totalmente artesanal. Aqui tem colagens, assim, manuais mesmo. Aqui ele faz um comentário. Também tem histórias em quadrinhos aqui. Tem textos, tem indicações de filmes da época. Obviamente que ele foi produzido, né? Muito legal. Tem indicações de livros. E aqui tem mais uma... Aqui é o Ângelo D'Avanço e o Vinícius Falcão. Esse aqui é o Vínio, o Vinícius Falcão. É aquele do primeiro lá. E essa foi uma publicação de homenagem, assim, de resgate da falecida, que era publicada, se eu não me engano, nos anos 90. E agora, nessa época que eles fizeram esse aqui, eles fizeram essa tiragem aqui. E é muito legal. Eles colocaram num saquinho e tal, pra você guardar. Muito bom. Tem, talvez, alguns aqui que eu não vou me lembrar exatamente. Ah, esse aqui é uma outra edição da falecida que eles... Que eles também distribuíram, né? Todos distribuídos gratuitamente. Olha lá, a vizinha é a falecida, 25 anos, ó. É, surgiu nos anos 90 mesmo. E aqui tem esses textos, muitos datilografados ainda. Eu me lembro de uma vez que eu... Nos anos 80, que tinha aqueles computadores antigos, o MSX, que era mais pra jogar do que pra qualquer outra coisa. E eu gostava de ir numa loja aqui na minha cidade chamada Casa do MSX. E eles soltavam um jornalzinho. É uma pena que eu perdi isso. Com várias dicas de jogos, de programas, de software, que você podia comprar em disquetes antigos, né? E que eram feitos, assim, nesse estilo de fanzine. Cara, os textos aqui são muito legais, assim. São muito nostálgicos. E aqui tem apoio cultural de uma construtora e de um centro de formação da Bauhaus. Isso aqui é muito nostálgico. Eu tô com umas ideias, assim, de fazer um fanzine virtual, alguma coisa assim, de procurar alguns colaboradores. Essa é a ideia. Aqui tem mais um do pessoal lá que veio no lote de Campo Grande. Também já é um fanzine mais profissional. Mas são histórias em quadrinhos um pouco mais elaboradas aqui. Esse aqui é o Herói. Também tem patrocínio aqui de lojas da cidade dele, lá de Campo Grande. Esse também é daquela época, dessa leva, né? Tem histórias nórdicas. Um trabalho muito bem feito. Inclusive, ele tem histórias aqui que ele fez junto com o Fernando Feneiro, que é um amigo dele que também fazia parte do canal. E aqui tem alguns extras. Foi um trabalho muito legal deles. E agora eu vou começar com uma série de um grande amigo meu, amigo mesmo, de longa data. Deixa eu ver se tá na ordem aqui. Acho que não tá. Que é o Sim Fed do Tarso Eric. O Tarso é um quadrinista totalmente underground. E ele faz várias histórias. Ele tem alguns convidados que ele também chama nesses fanzines pra fazer parte desses fanzines. Tem um deles que eu faço parte, com uma pequena história. Uma tentativa minha de fazer uma história em quadrinhos que eu nunca tinha feito. O Tarso tá escrevendo uma história grande agora. Ele tá produzindo um quadrinho grande. Muito legal. Um humor completamente ácido. Então, esse aqui é o número 3. Eu falei pra ele que no futuro isso aqui vai valer uma fortuna, mas só depois que ele morrer. Esse aqui é o número 2. Aqui estão os convidados, né? Que fazem parte. Também muito legal. Tem coisas assim que eu talvez não possa mostrar tanto. Aí tem textos. É muito divertido isso aqui. Olha aí. Esse aí é o número 1. O mais raro, vamos dizer assim. Que é o número 1. O Sim Fed número 1. Edição de colecionador. Ele escreve aqui. Ele faz um pênis com estilo Romero Brito aqui. É muito legal. O Tarso, eu chamo ele de meu troll particular. Porque meu troll pessoal. Porque ele vive me trolando nas redes sociais. Tudo que eu faço, ele vai lá e contradiz. E aí ele tem um... Ele tem um personagem. Eu não sei se aqui tem essas histórias. Não lembro mais. Mas ele tem um personagem, ou um grupo de personagens que são feitos... Ele faz em formato de capivara. Que é basicamente uma homenagem que ele faz. Uma reverência que ele faz ao Art Spielman do Maus. Porque ele é um dos autores que ele mais gosta. E aí ele criou esse Vida de Livreiro na época que a gente trabalhava junto na livraria. Até que é 2017. A gente trabalhava junto. E ele fala das peripécias que acontecem numa livraria do ponto de vista do livreiro. É muito engraçado isso aqui. Inclusive para quem já trabalhou em livraria sabe muito bem que isso aqui é muito real. Isso aqui é muito legal. Então aí tem esse aqui que foi a última... Que eu saiba a última edição. Que vem nessa sacola manchada propositalmente aqui. Eu mantenho ela aqui. E aqui é que eu acho que eu faço parte desse fanzine número 4 aqui. É. Com essa barata aqui. Que é a Gregório. É uma barata que eu criei em homenagem ao Kafka. É... E aqui tem vários autores. Aqui ele já fez uma capa um pouco melhor. Gastou todo o dinheiro que ele tinha. E aí tem sobre música. Cara, é muito legal. Eu gosto muito desse trabalho dele. É sério. A gente se diverte muito um alfinetando o outro. Mas eu gosto muito. E provavelmente aqui em algum lugar... Ele nunca pagou direitos autorais. Que fique claro. É... Em algum lugar aqui tem a minha... Meu humor não é muito ácido. Mas eu não sei se ele me colocou só na capa e depois me tirou. Não. Acho que tem. Ou ele me enganou. Não, mas tem porque eu já conferi. Para um dia poder processar ele. Por apropriação indébita. Aqui. Que é uma historinha em quadrinho. Que eu mesmo desenhei. Eu roteirizei e desenhei. É... Que é a barata no divã. Eu queria fazer uma série disso aqui. Mas não foi muito para frente. Quem sabe um dia eu retomo. Que o Gregório é uma barata totalmente rabugenta. E ela vive reclamando de tudo. É o Gregório no divã. A barata no divã. Muito legal isso aqui. Muito nostálgico também. O que mais que nós temos aqui? Agora uma série de fanzines. O Travessão. Que é fanzine da Livraria da Travessa. Que eu trabalhei na época. E aí eles... Essa oficina era dada pelo Ângelo Davans. Que é aquele jornalista que eu falei das três velhas lá. E o resultado era sempre um fanzine publicado pela... E patrocinado pela Livraria da Travessa. É um projeto muito legal. Não sei se ele continuou. Mas ele sempre chamou vários autores. Aqui tem o Tarso também. Tem algumas coisas que eu publiquei aqui. Nossa. Assim. O trabalho do pessoal que frequenta aqui a... Aqui. Essa aqui é uma indicação que eu... Que eu fiz de um livro. Às vezes eu... Eu indicava livros. Ou escrevia algum poema. Ou alguma crônica. E aí geralmente aqui no começo. Deixa eu ver. Ele tem aqui ó. Eu ainda assinava como Tato Freitas. Aqui não entra como... Os trabalhos. Porque ali foi só uma indicação. Mas tem outros que tem. Aqui é um... Também o Travessão com a... Rapa do Tarso. Deixa eu ver quem que tá aqui nesse Travessão. Aqui eu tô aqui nesse texto. Esse é o primeiro texto aqui que eu faço. Que eu participei assim. Que eu falo com os mortos. Que é um poema. Que eu tenho. Que tá no meu blog, inclusive. E tem uma pequena ilustração minha aqui também. E aí tem vários... Vários autores, poemas, crônicas. Aqui tem um pouco mais de vida do Livreiro. Do Tarso. Eu tenho vontade de reunir um pessoal. Sempre tive vontade de reunir um pessoal assim. Pra publicar uma revista. Alguma coisa mais... Mais ácida. Mais hilária. Menos quadradona assim. Mas enfim. No sentido de menos... Um pouco menos sério, né? Tirando o sarro da... Da nossa própria vida. Mas ainda não encontrei pessoas. Então se você tiver interesse. E quiser conversar comigo. Pra gente fazer uma colaboração em conjunto. A gente pode... De repente... Sentar e discutir. A gente faz uma reunião online. Pra os que estão assistindo aí. Tem interesse em publicar. Não só quadrinho. Mas crônicas. Contos. Poesia. Não importa. Reportagens, né? É... É só entrar em contato comigo. De repente a gente pode criar uma versão virtual desse projeto. E cada um depois imprime na sua cidade. Seria uma coisa bem legal. Esse aqui eu não me lembro quem que me... Eu sei que os... Aqui é o vinil mais uma vez. E o pimentão. Eu não lembro exatamente quem foi. Quando eu peguei esse fanzine. Mas provavelmente foi na livraria também. Olha que legal isso. Eu gosto pra caramba. Aí cada fanzine. Depois de um tempo. Por exemplo. Esse aqui. Como eu falei. Esse aqui o tema era super heróis. Então todos os textos eram baseados em super heróis. Era sempre temático. Esse aqui é sobre cinema. E aqui participam também toda essa galera aqui. Todos eles faziam a oficina junto. Contribuíam. Era sempre feita de forma totalmente gratuita. No ambiente da livraria. Cara, isso aqui é muito legal. Essa cultura não pode morrer, eu acho. Na minha opinião, deveria manter. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui o Travessão sobre a loucura. Acho que aqui tem um texto meu também. Tem. Aí eu já mudei aqui o Carlos Freitas. Tem algumas coisas aqui. Aqui tem uma história em quadrinho. Aí tem aqui um conto. O Senso e o Ridículo. Que eu escrevi. E foi publicado aqui. Aí o que mais? Aqui tem outras histórias em quadrinhos. Geralmente, geralmente não. Às vezes o Tarso me desenhava. Esse aqui é um personagem baseado na minha aparência e nas brincadeiras que a gente fazia na livraria. Era muito legal. Aí várias pessoas aqui contribuindo. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom mesmo. O que mais que nós temos aqui? Aqui é de um quadrinista já mais profissional. Que é o Saulo Michelin. Isso aqui ele também distribuiu em algum encontro lá. Aqui já é um trabalho bem mais profissional. Uma coisa meio mangá, talvez. Não entendo muito disso. Backup. Uma história fechada. Aí tem esse aqui. Que é um travessão em homenagem ao Sócrates. O jogador. Porque o Sócrates é nascido. Tanto ele quanto o Raí. É nascido e criado. Foi nascido e criado aqui em Ribeirão Preto. Então fizeram uma homenagem. Em algum aniversário dele. Do grande doutor do futebol. Muito famoso nos anos 80. Toda a temática aqui é em cima do Sócrates. Aqui ele e o filósofo. Muito legal. O que mais que a gente tem aqui? O primeiro travessão. Esse é o travessão número 1. Acho que esse aqui eu não cheguei a participar também. Mas tem uma história de fanzines. Aqui é uma coisa mais genérica. Ah, esse aqui também tem como tema o Van Gogh. É. É totalmente baseado no Van Gogh. Aqui também tem uma galerinha. Muito legal, né? Esse aqui mata saudade de certas coisas aqui. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui também peguei em alguma das oficinas lá. Não é da livraria esse. É do pessoal que frequentava, né? Os artistas que frequentavam. Eles também. Esse aqui é pai e filho, ó. Arnaldo Neto. E eu esqueci o nome do filho dele. Pai e filho trabalham com isso. Esqueci mesmo. Me perdoem. Ah, um pouquinho mais sobre o Zinha Falecida. O Ângelo. Muito legal. Outra versão de música. Esse aqui também eu faço parte. Desse aqui. Deixa eu ver. Ah, tô aqui. O tema é música. Muito bom. E aqui é uma crônica que eu escrevo sobre música. Deixa eu fazer alguma indicação aqui. Não lembro exatamente. Tem mais história em quadrinho. Vou passar rapidinho assim também, porque o vídeo já tá enorme. Deixa eu só encontrar o meu texto. Aqui, ó. O Que Te Toca, que é o texto que eu escrevi, é uma crônica. E essa ilustração também é minha. Eu assinava como Tato Freitas. O que mais? Vamos passar mais rapidinho aqui. O The Travessa Times. Esse aqui é uma outra publicação da Travessa. Não sei se é anterior à outra versão. Não me lembro mais. Uma travessão baseada em política. Eu não sei de quem é essa ilustração aqui. Não tenho certeza. Cordeiro de Saia é um cara que é famoso aí na área dos quadrinhos. Ele participa desse aqui também. Aqui um desenho do Tarso. Eu mostro o Tarso, assim, que é o mais próximo que eu tenho de amizade, assim. Aqui lembrando um pouquinho os quadrinhos dos anos 80, né? Angeli, Glauco e tal. Muito bom. O que mais? Está acabando. Aqui mais um Travessão número 1. O Travessão dos Beatles. Esse aqui também é muito legal. O desenho... Está vendo? Esse desenho provavelmente é de uma criança. E todas as idades podiam participar. Era muito legal a oficina porque você via gente de todas as idades. Não tinha nenhuma restrição. Muito legal também. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse é o Travessão sobre os índios do Brasil. Não me lembro exatamente. É a Tema Livre. Esse aqui é a Tema Livre. Bastante gente participando também. Aqui já era uma coisa mais genérica. Olha aí. Tem um pouquinho de coisa que eu talvez não possa mostrar aqui. É a expressão de cada um. A forma como cada um vê o mundo e a sua própria arte. Cara, isso aqui é muito bom. O que é mais que nós temos aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui um Travessão sobre... Não está dizendo exatamente aqui. Ah, sobre o Carnaval. O tema é Carnaval aqui. Eu estou com a mão muito ressecada por causa desse tema. Pois eu não estou conseguindo virar direito as páginas aqui. Esse aqui é confete colado, um a um, ó. Então esse é o tema do Carnaval. Aí tem mais uma edição do Louco aqui. Tem o Travessão... Esse é o Tarso, Eric. Esse Travessão Amigo Secreto. Muito massa. Olha ele me desenhando aqui, ó. Mais uma vez. Esse aqui era um outro cara que eu não quero nem comentar. Porque esse cara aí, enfim... Fez umas coisas erradas aí. Pisou na bola. É... Ah, tem um encarte aqui. Depois eu vou mostrar. Está vendo aqui, ó. Mais de criança também. Cara, muito bom isso. Esse aqui eu não sei. Está aqui dentro eu não lembro desse. Homenagem ao Stan Lee. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem esse aqui, que é o Zero Zine. Ah, esse aqui é uma homenagem ao Inácio de Loyola Brandão, que é um escritor famoso brasileiro e que é nascido aqui na cidade próxima nossa. Acho que era na Quara. Se eu não estou enganado. Ou viveu lá, enfim. Aqui é tudo sobre ele. Acho que ele participa também. Ele foi convidado a enviar um texto. O que mais? Esse aqui é a mesma cópia. Aqui é uma edição única, né? Desse cara aqui, que é um cara que trabalhava com a gente. Ele pisou na bola e perdeu a graça. O sobrenome dele é Benay. Se o Tarso ver, ele vai encher o saco aí, talvez. E esse aqui é um zine. Eu não sei nem se tem tiragem aqui. É tudo com a gente lá, com as nossas peripécias. Isso aqui é muito legal, né? Se desconsiderar o que esse cara foi, as merdas que ele fez, É bem divertido. O Tarso tem talento, assim, para criar essas histórias. Eu gosto. E eu não levo para o lado pessoal, né? Alguém poderia se zangar. Aqui sobre a média, ó. Travessa também. O Ota, nosso querido Ota, falecido aí no ano passado, se eu não me engano. Aquele ainda estava filme forte. Foi homenageado aqui. Ele era um dos grandes, um dos editores, um dos nomes da média no Brasil, né? E por último aqui, deixa eu ver, um Batman e Robin. Batizine. São outras temáticas de vários autores falando sobre o personagem. Então é isso, pessoal. Deixa eu trazer tudo para cá para finalizar o vídeo assim, ó. Que é mais ou menos isso que são os panzines. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Então se você quer, de repente, conversar comigo a respeito disso, de repente pode ser uma ideia interessante. Eu trouxe esse fanzines mais pela nostalgia. Por causa desse canal que eu vi, que eu vou deixar o link na descrição aí. E até me deu vontade de fazer alguma coisa nesse sentido mais artesanal também. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Tenho um ótimo dia para você aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.